Salve Fomir, estou aqui na Barra Nova, estamos fazendo um tour da pescaria, a gente já foi para a Baçaveira, para o lado do Sato, agora vim para a Barra Nova, estou fazendo, até que começou a chover, mas pegou essa coberta aqui, me mostra aqui, vim para o outro lado aqui. Eu espero que aqui não tenha enganche, vamos pescar aqui, aí eu comprei uma Brasileira ali, uma Brasileira de coco para lanchar, eu gosto, olha, e a mulher que eu prefiro é isso aqui, que está aqui de barriga, é isso aqui, já é a hora do meu dia, olha qualquer coisa de maneiro, olha Fomir, Fomir, se inscreve no canal, dá um like e compartilha na tela aí,